E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Não, mas sua louca, ó, saiu esse videozinho aqui, ó, no canal do desenvolvedor, no YouTube, cara, do Nincontech. Olha só, agora deu pra gente ver aqui certinho, cara, como vão ficar as construções, ó. Ele dá uma mostrinha aqui, ó, das ruas, algumas partezinhas, tipo um local pra andar ou ciclovia, alguma coisa assim, né, ó. Aí, não sei se aqui, é rua, né, pelo jeito as duas marquinhas de pneu ali, as casinhas, uma de cada lado. É tipo uma ruazinha pequena, ó, o bairrozinho, os postezinhas, as casinhas pequenininhas, as casinhas maiores. Ó, ficou maneiro, cara, ficou bem feitinho os prédinhos lá nos fundos, né. Ó a casinha aqui do lado, maneiro, cara, ficou maneirinho o estilo de bairro dele, né, cara. Muita neve aqui, cara, muita neve no chão, ó, caramba, ficou muito maneiro, cara. Agora deu pra ver certinho como ele pretende colocar, né, fazer a cidadezinha. Deu pra ver na moralzinha agora. As casas aqui que ele tinha feito antes, deu pra ver como é que vai ficar, né, tipo os prédiozinhos aqui que ele colocou, né. Ele colocou tipo separado, é bairro, ó, essa ruazinha aqui, só que ficou meio enjambrada, hein, irmão. Que isso, a decidona aqui vai ser sinistra. O carro não vai descer ali naquela beiradinha ali, não, cara. Ele vai bater o para-choque, com certeza, naquela decidinha ali. Os prédios, então, tudo bem modeladinho, cara, cheio de detalhezinho, olha só. A entradinha, a portinha ali, os tubinhos do lado aqui, ó. Não sei se, acho que é de aquecimento aqui, né, não sei se é de água ou se é de aquecimento. Esse tubão vermelho aí, ó, do lado do prédio. Ô, massa, cara, a igrejinha lá nos fundos, aquela torrezinha lá, ele não falou o que que é, não sei o que que é ainda, né. Mas, ó, ficou maneiro, cara, deu pra ver mais ou menos como que tá ficando a cidadezinha, cara. E eu vim aqui rapidinho só pra mostrar essas atualizações aqui que saíram no YouTube do Desenvolvedor, cara, do Link on Tech. Os links do YouTube do Desenvolvedor e os links pra download da versão, da primeira versão desse jogo aqui, tão tudo aí na descrição, cara, desse vídeo. É só dar uma olhadinha aí embaixo. E por hoje eu vou ficando por aqui, chapinha. Qualquer outra coisa você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza pura. Falou, valeu, fui, uau. Esse joguinho aqui vai ficar top, irmão, tá ficando maneiro, cara. Gostei desse estilo aqui, hein, irmão. Gostei desse estilo aqui, hein, irmão.